Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra estar ensinando como vocês podem estar encontrando aqui a sua Game Launch, certo? Sim, no Samsung Galaxy J7 Pro tem a Game Launch e eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar encontrando ela aí. É bem simples, certo? Ela vem no seu aparelho, só que ela vem aí desativada e muita gente acaba utilizando sem saber, certo? Então, você pode estar ativando e estar utilizando ele pra quem gosta de jogar, ficar guardando seus jogos, tem várias funções interessantes. E muita gente que tem um J7 Pro, muitas das vezes não sabe que tem um Game Launch ali e às vezes perde essa oportunidade de ter uma área realmente só pra guardar seus jogos, pra ver o desempenho, horas jogadas. Ele é bem interessante, ele é completamente focado em jogos e isso faz esse aplicativo ser bem interessante, certo? Vocês podem ver aqui que ele mostra as notificações de jogo, mostra a linha do tempo de jogo, o tempo que você jogou. Ele mostra tudo sobre os jogos que você tem aí baixados, até mesmo ele apresenta alguns jogos que você pode estar jogando aqui nos jogos instantâneos, certo? Ele apresenta aí também e tem várias funções que você pode estar utilizando aqui nele. Mas, como você pode estar fazendo pra estar ativando ele? Vamos lá. Primeiramente, você vai estar acessando aí as suas configurações. Acessou, você vai descer até aparecer a opção de aplicativo. Você pode estar descendo aí, aparecer a opção de aplicativo, você vai estar clicando uma vez. Clicou uma vez, você vai descer novamente e vai estar procurando por ele, certo? Vamos procurar aqui. Descendo aqui, aqui ó. Game Launch. Clicou aqui uma vez, ele vai estar aí desativado, certo? Então, aqui onde está desativado, vai aparecer a opção de estar ativando. Você vai clicar pra ativar e pronto, ele vai estar aparecendo. No caso, ele vai estar desatualizado. Então, você, além de estar ativando ele, você vai ter que estar atualizando ele, certo? Mas, depois que você atualiza, está de boa. Você pode utilizar bem de boa, certo? Todas as funções dele, você vai estar utilizando sem nenhum problema, certo? Então, o vídeo é basicamente isso. Eu vou deixar ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal. Até um próximo vídeo. Valeu e fui!